Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, que é o Dicas da Jubralo, e eu te ajudo a explorar a cidade de São Paulo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um pouquinho aí sobre o planejamento de viagem aqui pra cidade. Ontem eu fiz uma live lá no meu Instagram, então se você não me segue lá, já me segue. Vou deixar aqui pra vocês. E lá eu falei os tópicos, né? Algumas informações importantes na hora de vocês planejarem a sua viagem aqui pra São Paulo. E eu me dei conta de que eu não tinha um vídeo no YouTube falando esses tópicos, né? Explicando isso tudo. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre planejamento de viagens, inclusive vou deixar linkado aqui pra vocês, mas não igual fiz nessa live. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo aqui no YouTube pra eu poder chegar essa informação pra mais pessoas. Bom, pra quem não me conhece, eu trabalho com roteiros personalizados. Eu vou deixar o link do WhatsApp pra orçamento aqui na descrição desse vídeo. Tem o grupo do Telegram também, com várias dicas. Toda terça-feira tem dica exclusiva pra quem participa, inclusive os roteiros prontos já. Então vale muito a pena me seguir lá também se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, beleza? Então bora lá pras informações, galera. Então o que é importante pesquisar e saber na hora de planejar a sua viagem aqui pra São Paulo? O primeiro de tudo, o primeiro tópico que eu vou colocar aí pra vocês é o destino. Tudo bem, o destino a gente já tem definido que é São Paulo, mas São Paulo tem várias cidades, né, gente? Então vocês vão vir só pra capital? Ou vocês vão pro litoral também? Ou vocês vão pro interior de São Paulo? Qual o planejamento aí? E que destino vocês querem ter nessa viagem? Então é muito importante vocês terem isso definido. E também, gente, saber com quem vocês vão fazer essa viagem. É uma coisa, essa aí é uma questão que vocês acabam ficando muito no automático. Tipo, vou viajar com a minha esposa. Então você não coloca ali no planejamento. Mas de forma indireta, isso tá no seu planejamento. E isso é muito importante. Isso vai influenciar em todo o resto do cronograma da sua viagem, né? O tipo de hotel que você vai ficar, o local que você vai ficar. Então o tipo de transporte que você vai utilizar pra poder fazer essa viagem. Todas as informações, na verdade, que eu vou colocar aqui, tá muito uma ligada à outra, tá? Mas tem umas que puxam muito. Então não tem como você não pensar com quem você vai fazer aquela viagem, né? Então tem vezes que a galera faz a viagem com a família. Tem vezes que a galera faz a viagem sozinho. Tem vezes que a galera faz a viagem com o casal. Então isso tudo vai moldar aí o restante da sua viagem. Com isso, vocês também precisam pensar ali no objetivo das viagens de vocês. Qual é o objetivo? É comemorar um casamento de três anos? É vir fazer um estágio? Eu tive mesmo um caso real disso, que a menina veio fazer um estágio obrigatório pra faculdade. Então a localização que ela precisou ficar hospedada é perto da faculdade. Então isso influencia em todo o resto. E ela só teria ali o final de semana pra poder conhecer aqui a cidade. Por quê? Porque nos outros dias ela vai estar ocupada. Ela vai estar ali estudando. Então tem gente que vem fazer um curso aqui em São Paulo, conferência. Então ela não vai ter, essa pessoa não vai ter esse dia disponível pra poder conhecer aqui. Só vai ter no final de semana um período ali limitado pra poder conhecer turistar aqui em São Paulo, né? Então isso tudo influencia, tá? Então é muito importante vocês terem isso definido aí na cabeça de vocês. O objetivo da viagem de vocês também. Isso daí tá muito interligado também ao período da viagem, né? Então quanto tempo eu vou ter disponível pra conhecer, pra turistar na cidade, né? Por quê? Porque aí vocês vão conseguir definir a quantidade de atrativos turísticos que vocês vão visitar, né? Os pontos turísticos aqui. Tô usando os termos técnicos aí. Mas são os pontos turísticos. Que locais vocês vão visitar? O que vocês vão fazer na cidade? Isso tudo aí vai estar determinado, vai estar entrelaçado de acordo com o tempo disponível que vocês vão ter pra fazer essas atividades. Então vocês precisam definir esse período. Vou no final de semana só? Vou ficar uma semana? Vou ficar um mês? Enfim, quanto tempo, né? E também, gente, a data que vocês vão vir, né? O período. Tem pessoas que não tem muito o que fazer. Vão vir nas férias, eu só tenho aquele final de semana pra vir. Não tem muito o que escolher. Mas em outros casos, não. A pessoa tem essa chance, consegue escolher aí em que período vai fazer. E é importante vocês verem se tá tendo evento aqui na cidade, se tá tendo feriado. Por quê? Porque isso daí, gente, impacta diretamente nos horários de funcionamento dos estabelecimentos, no aluguel também, o aumento do aluguel de hospedagem, de carro, se for o caso. Até mesmo de passagem, muitas vezes. Se for uma época que tiver um evento muito grande aqui em São Paulo e você vier de avião, provavelmente as passagens vão ficar mais caras. Então você tem que sempre tá planejando aí isso. Tentar, pelo menos com um mês de antecedência. Ver. Às vezes é de última hora. Tudo bem, não tem muito o que você fazer. Às vezes você vem de carro e é isso que é coisa de última hora. Mas se você for fazer uma coisa de última hora, sem planejar, a chance de você não ter uma experiência muito boa, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Então quanto antes você fizer esse planejamento aí, melhor. Tudo bem que dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar aqui, você não precisa planejar uma coisa, sei lá, com um ano de antecedência. Não é isso. Às vezes com um mês ali já dá super de boa. Mas é sempre importante vocês irem planejando essas etapas, porque na hora de vocês fazerem ali a viagem de fato, vai ser uma experiência incrível que vocês vão ter e vai fazer muita diferença. Porque nem tudo que vocês planejam vai acontecer daquela forma que vocês planejaram. Tem coisa que a gente não tem controle, não tem o que fazer. Mas por vocês terem planejado, por vocês terem ali um plano de viagem, se não der certo o A, vocês vão para o B e tudo bem. E vocês vão conseguir aproveitar da mesma forma, vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês aqui na cidade. Então por isso é muito importante essas etapas, essas informações que eu estou falando para vocês, para vocês pensarem. Por mais que vocês não queiram colocar ali no cronograma, pelo menos vocês pensarem e refletirem um pouquinho sobre essas informações. Outro item importante de estabelecer a data da viagem, gente, são as estações do ano. Porque às vezes, sei lá, muita gente pensa isso. Ai, qual é a melhor época do ano para poder viajar para São Paulo, né? Então tem épocas que chovem mais aqui, geralmente o verão ali, janeiro, fevereiro, e épocas que chovem menos. E também a temperatura é um pouco amena, né? É mais amena, então um pouco mais friozinho, que está ali no outono, que geralmente é março, abril e julho. A época que chove menos é a época de inverno, que é ali julho, agosto, e a temperatura é bem fria, bem abaixo. Então aí também está interligado ao objetivo da sua viagem. Ai, gente, estava falando aqui e acabou a bateria. Acabou o espaço, aliás. Caramba, eu estava quase terminando o vídeo. Mas bora lá, bora lá. Então saber a estação do ano que vocês vão vir, vai influenciar aí diretamente no objetivo da viagem de vocês. Se vocês verem para comer um fundi, por exemplo, também os preços vão estar mais elevados aí do fundi, mas você vai estar atingindo o seu objetivo, né? Então é muito importante aí vocês saberem também a época, a estação do ano, que vocês pretendem vir aqui para a cidade. A categoria da viagem de vocês também é outro item fundamental. O quanto de orçamento vocês têm aqui para viajar, o quanto vocês estão dispostos a gastar aqui na viagem de vocês. Isso vai influenciar no todo da sua viagem, em todo o planejamento da sua viagem. Tanto no tipo de hospedagem, se vocês vão se hospedar em local mais econômico, ou menos econômico, a localização, enfim. Quanto também no tipo de transporte que vocês vão utilizar para se deslocar aqui na cidade, né? Ou até mesmo para vir para a cidade. Geralmente a galera que opta por uma viagem mais econômica, eles vêm de ônibus para cá, se locomovem aqui de transporte público, e ficam hospedados em o hostel. Então com certeza essa galera aí é da vibe mais econômica, que gasta menos, não liga tanto para conforto e outras coisas. Isso também vai estar entrelaçado, interligado ao objetivo da viagem de vocês. Provavelmente se vocês vierem aqui para poder comemorar 10 anos de casado, vocês vão querer gastar um pouquinho mais aí, investir um pouco mais na hospedagem de vocês. Também talvez uma hidromassagem no quarto, enfim, algo diferente. Então, como eu falei para vocês, está tudo muito interligado. Todas essas questões são muito importantes para vocês pensarem, refletirem aí. Outra questão aí que está ligada à categoria também da viagem de vocês, como eu falei aqui, é o tipo de hospedagem. Então é outro ponto muito importante, que eu recebo muita dúvida aqui sobre isso também, localização, enfim, em que local se hospedar aqui em São Paulo. E isso vai depender muito, né? Eu tenho um exemplo de uma menina que está aqui, que veio fazer um estágio obrigatório. Então ela está hospedada perto da universidade. Por quê? Porque está interligado ao objetivo da viagem dela. Não teria por que ela ficar longe da universidade, sendo que toda semana ela vai precisar estar indo para essa faculdade. Tem muita gente que vem para cá para fazer curso também. Então você vai procurar uma hospedagem perto desse curso. Você vai ver o endereço aí do curso, vai ver em que bairro fica, em que local fica, e vai procurar ali uma hospedagem ali naquela meiuca. Só vai ver aí o valor, ver a diferença. Vai ser em hostel, desculpa, pousada. Enfim, e aí vai estar também ligado à categoria da sua viagem. Mas a localização também é um outro ponto muito importante para vocês pensarem que está interligado com esse tipo de hospedagem, tá? Então por isso que cada caso é um caso, gente. Por isso que eu acredito muito no roteiro personalizado. Por isso que eu falo para vocês que tudo depende. Eu posso sim, dou dicas. Eu tenho muito conteúdo gratuito aqui, muita coisa que ajuda vocês a planejar a sua viagem aqui para São Paulo. Mas cada caso é um caso. Não tem uma resposta certa. A galera fala muito qual o melhor hospedagem, qual o melhor restaurante. Não existe o melhor, gente. Existe o melhor para você. Existe o que você gosta, né? Isso vai depender muito dos seus gostos também, do que você curte fazer. Então esses pontos são bem importantes para vocês pensarem porque eles vão estar interligados aí na experiência que vocês vão ter aqui na cidade de São Paulo. Mas uma outra questão aí que eu falo da localização, gente, de uma forma geral, tá? Sem ser uma coisa específica aí no seu caso, é vocês buscarem bairros, assim, que tenham uma infraestrutura legal, que tenham bastante comércio, tá? Por exemplo, se vocês forem vir aqui para turistar, para ficar numa localização boa, para fazer o turismo aqui na cidade, um bairro legal aí é o Bela Vista, que fica ali na região da Vinda da Paulista. É um bairro que tem muito comércio, tem muito hotel, tem muito transporte. Então é um bairro bem legal, bem completo. Mas vai depender. Tem outros bairros legais também, jardins. No meu grupo do Telegram, que eu falei para vocês, eu tenho muito conteúdo legal. Eu, inclusive, já separei bairros por objetivo de viagem. Então eu tenho certeza que vai te ajudar também, gente. Estejam lá. Toda terça-feira eu coloco um conteúdo exclusivo, até mesmo roteiros prontos. Então eu tenho muito conteúdo gratuito, que ajuda muito vocês em todos esses fatores, em todos esses pontos que eu estou trabalhando aqui com vocês nesse vídeo. Um outro item muito importante é o transporte, gente. Que transporte vocês vão vir... Com que transporte vocês vão vir aqui para São Paulo? Vocês vão vir com um carro particular? Vocês vão vir de avião? Vocês vão vir de ônibus? Aqui tem três rodoviárias, tem dois, tem mais de dois aeroportos, mas os principais são Guarulhos e Congonhas. Para qual aeroporto vocês vão pegar? Será que vale a pena para a passagem que vocês estão achando ficar um pouquinho mais distante? Porque vocês vão gastar em transporte aqui, né? De Uber ou transporte público. Se vocês vão se locomover de transporte público. Se vocês vão alugar carro. Tudo isso vai estar interligado também no orçamento que você vai ter para a viagem, né? No tipo de viajante, estilo de viajante que você tem. E no quanto você pode gastar. E também no tipo de viagem que você gosta de fazer, né? Se é mais confortável e gastar um pouco mais. Ou não, você não liga para isso. Só quer gastar menos mesmo, conhecer o lugar. E vamos que vamos nos aventurar. Então, tudo isso depende. Tá vendo? Por isso que eu gosto muito de conversar. Porque eu colocando esses exemplos aqui. Falando desses itens para vocês. Vocês conseguem pensar talvez uma coisa que vocês não tivessem pensado, sabe? A respeito disso. Então, modifica muito. Mas é um item muito importante para vocês refletirem aí. Que tipo de viagem que vocês querem ter aqui, tá? E não só que transporte vocês vão chegar aqui. Mas também que transporte vocês vão fazer o deslocamento aqui, tá? E é importante vocês planejarem financeiramente também para isso. Para não passar nenhum sufoco depois, né? Eu queria também deixar a dica aqui nesse vídeo para vocês. Primeiro, para compra de passagem de avião. Caso vocês queiram aí vir de avião aqui para a cidade de São Paulo. É importante aí vocês fazerem essa compra mais ou menos com um mês de antecedência. E abrir a aba do anônimo, tá? Para não ficar o histórico de vocês ali no Google. E eles acabarem aumentando o valor dessa passagem. Então, é importante vocês darem uma monitoradinha antes. Às vezes é viagem de última hora. Vocês não têm muito tempo de monitorarem isso. Mas é sempre importante vocês darem uma pesquisada nesses valores. De hospedagem também. Até mesmo para vocês compararem e terem noção. E uma diquinha legal aí de hospedagem, galera. Se vocês não tiverem nenhum tipo de fidelidade com alguma plataforma ou TA, né? Que é e-book, entre vago ou Expedia. É importante vocês fazerem aí a reserva diretamente com o hotel, né? Porque aí a probabilidade de vocês conseguirem um desconto de um preço menor aí na hospedagem é muito maior. Então, é sempre legal vocês entrarem em contato direto com o hotel, caso vocês não tenham nenhuma fidelidade com essas OTAs, tá? Com essas outras plataformas. Gente, e para finalizar, não tem como fugir o quê? Da pesquisa. Todos esses itens, todas essas informações que eu passei aqui para vocês é com muita pesquisa, gente. Usem e abusem de pesquisa. YouTube, blog, hashtag do Instagram, enfim, muita pesquisa porque isso vai influenciar aí diretamente numa experiência perfeita da sua viagem, tá bom? E coloquem essas informações num Word, assim, eu gosto muito do Word, mas você pode utilizar um caderno ou notes, enfim, da forma que você achar melhor no Excel. E aí eu vou colocando essas informações e depois eu organizo tudo. E depois do planejamento da viagem, a gente parte para o roteiro de viagem. Inclusive, vai ter live também lá no meu Instagram para falar disso, mas eu vou depois faço um vídeo também, já tenho um vídeo também de roteiros aqui. E posso fazer outros, né, conforme eu vou aprendendo também, vou conhecendo mais a cidade, vou tendo mais ideias, vou recebendo dúvidas de vocês. E aí eu consigo ir respondendo e sanando essas dúvidas, essas dificuldades, para te ajudar a elaborar sua viagem aqui para São Paulo, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui te ajudou, foi muita informação legal. Talvez informações que vocês nem tivessem pensado sobre, né? Mas vale muito a pena. E me sigam nas outras redes sociais, que com certeza vão te ajudar muito a planejar sua viagem para São Paulo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Já deixe o like de vocês, porque é dessa forma que eu fico sabendo que vocês se amarraram no conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreva, porque toda semana tem dicas do que fazer aqui na cidade de São Paulo. Dicas para elaborar o seu roteiro aqui para a cidade, beleza? É isso galera, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!